Acho que, para começar, vale a pena eu explicar um pouquinho qual é o meu papel dentro da Accenture Interactive, até porque a gente usa nomes diferentes e tem uma estrutura e um modelo de operação bem diferente do que uma agência. Então, eu sou, dentro da Accenture, o head de uma função que a gente criou, que é uma mistura entre planejamento e gestão de contas. E como a nossa missão é transformar a experiência do cliente para os nossos clientes, e a gente chamou, globalmente, essa função de Experience Architect, que é justamente a pessoa que está junto do cliente, montando as estratégias e trazendo o melhor que a gente tem para entregar, para transformar o cliente. Então, para vocês entenderem um pouco isso. E o nosso mote é isso, quer dizer, reinventar a experiência. E eu vou contar um pouquinho para vocês de onde veio esse negócio. Eu achei que era importante vocês entenderem um pouco o posicionamento de uma consultoria como Accenture, porque, na verdade, a gente, quando criou esse... O que eu tenho que fazer aqui? Ah, vai pôr ali. Acho que eu apertei sem querer aqui. Bom, mas, continuando, eu quis explicar, trazer um pouco para vocês qual foi o posicionamento da Accenture Interactive aqui dentro da estratégia que a gente criou, porque, na verdade, a gente, quando criou esse negócio, e eu participei da criação desse grupo há quase dez anos atrás, que a gente está atuando nesse mercado, a gente não sabia onde a gente ia chegar. Na verdade, a gente... Acho que não estava nem muito preocupado com isso. A gente tinha, sim, um objetivo que era atender ao mercado de marketing. Obviamente, alavancando as fortalezas que a gente tinha em negócio, em analítica, etc. Porque a gente trabalhava em muitas áreas. Trabalhava na área de vendas, trabalhava na área de logística. Todas as áreas, você pode imaginar, mas a área de marketing, tipicamente, era uma área que a gente não trabalhava. E a gente foi crescendo assim e, logo no começo, a gente percebeu que uma das grandes transformações que iam acontecer, e estou falando isso há dez anos atrás, que iam acontecer no mundo de marketing, era o digital. E o digital tinha algumas implicações estratégicas importantes. Primeiro, ele ia transformar muito a forma com que as empresas iam se relacionar com seus consumidores. Ele teria que realmente transformar a função de marketing. A segunda coisa que acontecia é que nós nascemos, historicamente, num mundo de processos e tecnologia. Então, se o mundo é mais digital, se o mundo é mais tecnológico, então a gente acreditava que a gente tinha um diferencial competitivo para fazer alguma coisa diferente nesse mercado. Mas, por outro lado, também a gente entendia que uma revolução cultural estava acontecendo em função disso. E, para endereçar essa revolução cultural, a gente não podia simplesmente acreditar que as nossas pessoas, uma empresa tradicionalmente de engenheiros, iam conseguir sozinhas fazer aquilo que a gente almejava fazer. Então, o que a gente começou a fazer foi comprar empresas. Então, isso já, desde aquela época, a gente começou com uma estratégia de comprar uma empresa a cada dois anos, depois uma empresa a cada seis meses, e acho que nos últimos dois anos a gente comprou fácil umas dez empresas pelo mundo. primeiro com uma estratégia global de montar capability, e depois com uma estratégia mais específica de começar a reforçar skills em regiões específicas. E aí, aqui voltando um pouco o contexto, justamente porque a gente entendia que essas coisas estavam coexistindo no mundo tradicional e no mundo digital, e o desafio ia ser justamente como é que a gente ia se posicionar nesse negócio. e a gente usou essas aquisições muito para aprender, muito para aprender o que era esse mercado, o que funcionava, o que não funcionava, a gente quebrou a cara em um monte de coisas, e isso também serviu para a gente criar o nosso DNA. Nosso DNA foi se construindo em cima desse processo de absorver skills diferentes para dentro da empresa, absorver competências diferentes para dentro da empresa, absorver culturas diferentes dentro da empresa, e manter elas. Mas, diferente de uma estratégia dos grupos de mídia tradicionais e dos grupos de agência que foram criar marcas separadas, a gente trouxe essas marcas para dentro do ecossistema, e a gente usou a cultura deles para transformar a nossa cultura. Então, acho que a maior transformação foi sair de uma empresa que tradicionalmente era uma empresa de engenheiros para uma empresa que tinha a missão de resolver os problemas humanos do mundo através do digital. E aí, há mais ou menos um ano e meio atrás, a gente olhou e falou assim, o que a gente é? Eu não sei quem que a gente é, porque a gente é um misto, a gente faz consultoria, a gente comprou agência, a gente faz agência, a gente criou outros serviços. A verdade é que o cliente não sabe o que a gente é. A gente tem uma gama de serviços enorme na área de criação de novas soluções digitais, por exemplo, que é um mercado que as agências, por exemplo, nem passam perto. Algumas passam, outras não. A gente atua no mercado, por exemplo, de analytics, de marketing, que também a maioria das agências também não passam perto. Mas a verdade é que o cliente que trabalhava com a gente não entendia bem quem a gente era, ele só sabia que a gente conseguia resolver muitos problemas dele. E o cliente que não conhecia a gente, esse não tinha a menor ideia. E aí a gente tomou um risco de falar assim, a gente virou uma agência. Apesar de não ser bem uma agência, na verdade, é uma mistura de coisas. Então, hoje, se você olhar as consultorias, a Accent é a única consultoria que é efetivamente uma agência. Eu tenho contas de agência mesmo. Com foco em digital, mas efetivamente eu sou uma agência. E eu também sou uma consultoria. Tem clientes que eu atumo como consultoria, fazendo transformação da área de marketing, e tem outras agências lá, que eu estou ensinando a área de marketing a como gerir essa agência, por exemplo. Então, realmente, é isso aqui. Quer dizer, a gente criou uma marca, que foi a Accent Interact, essa marca já existia, a gente posicionou ela como uma agência no mercado, e a gente começou a, na verdade, criar uma prática de serviço, que é a mescla entre criação, trabalho de agência de criação tradicional, claro, um viés digital, porque a gente acredita que esse é muito o nosso DNA, com consultoria de negócio e com tecnologia. E aí tem um pouco de o que o digital vem transformando no mercado. O que a gente viu foi o seguinte. O que está mudando no marketing em relação a como a função de marketing operava versus hoje? Uma das grandes coisas é que, cada vez menos, as linhas são isoladas. Ou seja, eu comunico, e depois eu vendo, e depois eu atendo o cliente, tudo isso de uma maneira separada. Na verdade, o cliente interage com você a todo momento, e a todo momento você está comunicando a sua marca, você está comunicando a sua marca quando você está vendendo, você está comunicando a sua marca quando você está interagindo com o cliente no call center, quando você está entrando no site de pós-venda, ou seja, essas linhas são cada vez menos isoladas, e cada vez mais, se você está entregando uma experiência que não é consistente com a sua mensagem de marca, você vai diluir essa mensagem e ela não vai ser efetiva. Ao mesmo tempo, se você entregar uma experiência sem reforçar os atributos de marca, também o lado emocional da história, ela também não vai ser efetiva. Então, é como é que você cria, efetivamente, experiências. Não como você cria campanhas, como é que você cria... Ou seja, no final do dia, a gente acredita que a luta contra a concorrência no futuro vai ser por quem conseguir entregar experiências encantadoras, relevantes, e que comuniquem todos os atributos da minha marca, mas também conseguem entregar eles de alguma maneira absolutamente relevante. E a gente se posiciona assim. Porque, para conseguir fazer isso de verdade, eu preciso conseguir entender de negócio, eu preciso conseguir entender de marca, eu preciso entender de tecnologia, e eu preciso conseguir entregar isso. Porque o desafio, muitas vezes, é sair do conceitual e da ideia e efetivamente fazer com que essas experiências aconteçam. E, por isso, a gente criou um modelo, e aí tem a ver com as nossas competências, onde a gente junta, justamente, toda essa visão de criação, ou seja, não basta ser funcional, ele tem que ser elegante, ele tem que ser simples, ele tem que ser emocionante. E a gente consegue fazer isso. Ao mesmo tempo, eu tenho que conseguir fazer um modelo de negócio que efetivamente seja transformador. Ou seja, que gere resultado. E resultado não é buzz. Resultado é vendas. Resultado é redução de custo. Resultado, no final, é bottom line para as empresas e também valor de marca. E, no final, como a tecnologia que hoje entrega a maior parte dessas experiências, é como é que você efetivamente transforma rapidamente a tecnologia para fazer isso acontecer. E num modelo diferente, num modelo muito mais integrado, onde as funções se juntam para resolver os problemas. e não um joga por cima do muro para o outro tentar resolver o seu pedaço. Na verdade, é como é que você bota cabeças diferentes, juntas, para resolver um problema e de uma maneira muito mais fluida, muito mais ágil. Então, e a gente tem ido com o mercado com essa mensagem e a gente tem sido bastante bem-sucedido com isso, numa gama de serviços bem ampla. Então, basicamente, é isso que eu queria contar para vocês. Antes de a gente entrar no debate, vou deixar o Wesley contar um pouquinho a visão dele. Eu acho que mais um desses pontos da minha biografia, realmente, eu comecei, numa agência de mídia, atendendo clientes veículos. E eu acho que isso realmente me deu um pouco uma ótica diferente da formação de muitos publicitários, porque eu estava trabalhando os veículos como marcas e como business mesmo. Ou seja, quando eu fui ser publicitário-publicitário, eu não estava mais... Eu fazia consultoria para esses veículos, pesquisando como a gente poderia aumentar a audiência deles, que tipo de produto eles deveriam colocar no mercado, como eles poderiam pluralizar o conteúdo deles, isso antes da Mega Master, fragmentação das mídias. Mas isso fez com que, quando eu virei mídia, eu comecei a prestar atenção... O meu planejamento de mídia partia de um pressuposto que a pessoa estava consumindo aquela mídia, não para consumir a minha publicidade, sim para consumir a mídia. E a grande maioria dos publicitários enxergam as mídias, hoje, seja qual for, com uma ótica muito mais com um meio para um fim publicitário do que um meio que a pessoa está lá consumindo. Isso tudo para dizer... O meu ponto inicial aqui é que eu acho que somos todos consultores, todos nós somos consultores. O ponto de partida e a forma com a qual a gente encara os desafios dos nossos clientes são diferentes. Então, para mim, existe uma inevitável zona cinza entre as consultorias de business, as Accentures, McKinsey, lá do mundo, e as agências. A propaganda é, por excelência, o encontro, propaganda, comunicação, o encontro do mundo da cultura com o mundo do comércio. A nossa função é traduzir aquilo para gerar mensagens que ecoam com o consumidor, com a pessoa lá na ponta. E a gente faz isso entendendo o que está acontecendo na cultura. E o mundo das consultorias, eles estão bastante linkados com as origens dos negócios das pessoas. Então, sempre teve uma sobreposição, sempre teve uma complementariedade. Então, para responder, a minha resposta à pergunta do João Gabriel no começo é somos concorrentes, somos complementares, somos um pouco dos dois. Eu acho que, antigamente, éramos só complementares. Eu acho que a tecnologia está fazendo com que as nossas atividades necessariamente se aproximem. Então, a gente tem que ter um grau de conforto em também sermos concorrentes. E isso não é um problema. Eu acho que, para as consultorias evoluírem o produto deles, eles precisam entrar no mundo, chamemos de mais lúdico, da área de comunicação. E, para nós nos mantermos relevantes e competitivos dentro desse ambiente, a gente também tem que se aproximar um pouco mais do mundo dos negócios, hard. Então, falando de resultados, eu concordo com você, sim. Buzz não é um resultado de business, é um resultado que nós conseguimos mensurar, logo, é uma linguagem que a gente usa. Mas a gente deveria voltar, e já tivemos um ambiente, as agências já atuaram em um ambiente onde podiam fazer links bastante explícitos entre a nossa atividade e o resultado de business do cliente. Acontece que esse link é mensurado de uma forma diferente, é visto de uma forma diferente. O grande risco, eu acho, que as agências têm é que a gente, primeiro, tenha medo do mundo mais exato, e, no entanto, não engaja a discussão em ver como a gente está agregando valor nesse mundo exato, porque estamos. A questão é saber como e saber mensurar isso e dialogar de uma forma de igual para igual. Então, para mim, a forma que a gente estava discutindo isso lá na agência era tecnologia ocupida entre o exato e o criativo. Eu discuti isso um pouco porque essas duas coisas, na realidade, não são excludentes. O exato não é necessariamente não criativo. Então, quero deixar claro que eu não acho que o exato não seja criativo, pelo contrário. mas é um pouco essa ideia do lado direito e lado esquerdo do cérebro podem, não só podem, como devem funcionar juntos. Eu também discordo um pouco dessa separação. Essa questão, o lado direito do cérebro, o lado esquerdo do cérebro, é um condicionamento social que nós temos, que é assim, você é mais de exatas, você vai para lá. E, você é mais de humanas, você vai um pouquinho mais para lá. Hoje em dia, a tecnologia junta essas duas coisas. E eu acho que a dificuldade que tanto as consultorias como as agências têm, nós estamos sendo desafiados pelo mesmo problema de negócios, pelo mesmo problema de negócios, que é as duas disciplinas, os dois mundos, nasceram no mundo da era industrial, do copy-paste, da linha de montagem linear, onde o meu produto vai ser conceituado aqui e ele vai sair na ponta cuspida lá e aquilo, se der sucesso, a gente vai repetir aquilo há de eterno. E o que o mundo da tecnologia, digitalização, toda essa coisa que a gente está cansado de falar, o que ele forçou, essas duas indústrias, mas, na realidade, está tendo impacto na economia de uma forma geral, a gente tem que reinventar a forma com a qual a gente trabalha. E isso não é verdade só para as agências. Isso é, inclusive, eu estava conversando com o Cristiano no começo, antes da palestra. Sim, as próprias consultorias estão tendo que se reinventar e entender que a forma que eles encaram os problemas, os desafios dos clientes deles, não é mais formulaico e linear. logo, os dois lados podem aprender um com o outro. Isso é verdade, na realidade, com todas as categorias. A maioria das categorias e das indústrias, fora, claro, aquelas que nasceram e têm o DNA, nasceram já no ambiente de 100% digitalizado, todas as empresas estão passando por esse desafio. do ponto de vista, agora, sim, exclusivamente, da comunicação e de propaganda e de brand building, conceito a marcas. Acho que o impacto que isso tem é o significado da marca, a forma que a gente constrói a marca e o papel que as marcas têm no futuro passa a ser muito mais plural. logo, a gente tem que ter uma versatilidade maior e entender como a gente vai fazer aquela marca fazer a diferença para a pessoa. Então, estou dando exemplo de posto aqui porque acontece que a gente atende a Shell e a Raizen e está próximo e era uma coisa bastante extrema. Num mundo onde o posto nunca vai deixar de ser relevante porque a pessoa ainda tem que abastecer o carro, mas o mundo da mobilidade está mudando, a forma, a atitude das pessoas para com o transporte está mudando, como eles interagem com isso está mudando. Então, simplesmente ser um posto onde você vai abastecer muito em breve deixará de ser relevante. Um posto é um posto, você pode ir em qualquer um posto. Então, o papel da marca e aí sim a gente precisa se juntar com as consultorias, o trabalho dos dois lados precisa sim ser complementar, é um, do ponto de vista de negócios, qual vai ser o diferencial que os postos de gasolina vão conseguir agregar e o valor que eles vão conseguir agregar para as pessoas que lá entram e, do ponto de vista de comunicação, como é que você gera paixão em torno disso num mundo que está muito mais pluralizado e fragmentado. Então, a forma que eu encaro isso é um pouco que eu já falei, não é só o e agora planners, é e agora consultores, isso aqui é um problema que não é exclusivo nosso do mundo publicitário. Eu acho que, se eu fosse fazer uma provocação, menos o fato que eu estou preocupado ou não com a entrada das consultorias no nosso ambiente, eu estou mais preocupado com a nossa tendência de sermos autorreferenciais, aí sim, mas essa preocupação não é diferente para mim, não é diferente para o Cristiano, todo mundo está passando por este mesmo desafio e o ponto fundamental e mais importante é a gente olhar para fora, inclusive para as consultorias, para ver como se reinventar, como se atualizar e como aprender com os demais, porque o mundo não é mais preto e branco, eu sou seu concorrente e acabou, não, eu sou seu concorrente hoje, amanhã eu vou ser seu parceiro e assim por diante vai. E é isso. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto